Depois de ser um dos alvos da Operação Bereré, o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, confessou na tarde de ontem que tinha conhecimento do esquema de propena num contrato entre a FDL e o DETRAN. Esse assunto foi destaque hoje no programa. A notícia de frente, confira um trecho. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho, prestou coletiva à imprensa na tarde desta terça-feira para esclarecer os fatos nos quais ele é relacionado na Operação Bereré, deflagrada na última segunda, e que investiga um suposto esquema de corrupção dentro do DETRAN, enquanto o governador do Estado ainda era Silval Barbosa. O Ministério Público Estadual aponta Botelho como um dos líderes desta organização criminosa. Ele se defende dizendo que a característica é infundada, porém, admite que houve sim um recebimento de propina na época. Relatou aos jornalistas que entrou na empresa Santos Treinamento, que é de fachada, no mês de setembro de 2010, achando que faria uma prestação de serviços ao DETRAN. Mas saiu em julho do ano de 2012, quando, segundo ele, percebeu que a FDL e o DETRAN tinham no contrato uma movimentação ilegal de dinheiro. Foi neste momento, segundo ele, que decidiu sair da Santos Treinamento. Disse que se sentiu desconfortável com este esquema. No entanto, por outro lado, disse também que é empresário há 30 anos e que não nasceu para ser santo. Eu já tinha falado antes que eu participei realmente de uma empresa, está registrado num contrato social, está registrado na minha declaração de pôs de renda. Não tem nada obscuro nesse contrato, está em relação a mim. Tudo que tem está na junta comercial e declarado na Receita Federal. Entrei nesse contrato em setembro, em setembro, quase meado de setembro, e saí, de fato, em julho de 2012. Até julho de 2012 eu não recebi mais nada da empresa. Saiu o contrato definitivo da minha saída em fevereiro de 2013. Mas, de fato, eu saí em julho de 2012. Tanto que eles têm a quebra de sigilo e eu não tenho nenhum repasse mais a partir de julho de 2012. O que aconteceu com tudo isso? Quer dizer para você o seguinte, o contrato, pelo que eu entendi, que eu sabia, não tinha nada de ilegal no contrato. Nada. Era uma prestação de serviço que vinha sendo feita no Brasil inteiro e vários estados estavam fazendo, e não tinha nada de ilegal. E nós entramos como investidores. Então, não tinha nada de ilegal. Onde que começou a ter algo de ilegal? Foi na entrada, quando entrou o governo Cival, em 2011, houve uma pressão muito grande e parte dessa empresa foi passada para um representado do Cival, como está na delação do Toninho. É verdade isso? Está no contrato social também, não tem nem como negar, está no contrato social. E foi repassado para... Era um Vanderlei da Trimeca, o filho de Vanderlei da Trimeca. Isso foi repassado, era algo em torno de 30%. Eu comecei a sentir mal com isso e, no final de 2011, eu comecei a discutir a minha saída da empresa e culminando que, em julho de 2012, eu realmente saí porque eu não estava sentindo, eu sabia que estava errado isso e não estava sentindo bem. Acabei saindo. Infelizmente, eu demorei a sair, tive que ter saído naquele momento. Foi um erro que eu cometi na minha vida. Não reconheço esse erro que vem me atormentando isso. Agora, eu não nasci com a Santos, eu sou empresário há 30 anos. E essa empresa ficou, eu fiquei menos de dois anos nela. E foi uma, vamos dizer assim, uma mancha que eu entrei nela. E quando entrou esse pessoal, eu devia ter saído naquele momento. O senhor teve conhecimento lá na época que já era propina? Não, na época houve uma pressão muito grande em cima que ia acabar o contrato. E que eles queriam que passasse parte para o Cival. E o Cival ia indicar o representante. Então, eu sabia, sim, que era essa tragação. Dizer que eu lavei em quatro anos 60 mil com o Elias Santos, eu estou totalmente descabido. Eu ia dar 2 mil para ele, 4 mil para quem? O dinheiro já estava na minha conta, pago imposto de renda. Não tinha sentido eu dar para alguém, para alguém ir lá, sacar e dar para mim mesmo. O dinheiro estava na minha conta, estava livre, pago imposto de renda e declarado. Então, isso não tem sentido. Existe uma diferença aí. E que outros políticos podiam seguir esse exemplo. Pode seguir esse exemplo aí de conversar com a imprensa, de olhar para a sociedade, dar uma explicação. Não fugir do problema. Dar uma satisfação. Isso pode servir de exemplo. Lá na Assembleia, nesse mesmo caso aqui, para o deputado estadual Mauro Sábia. Que havia dito, que havia dito, quando foi deflagrada a Operação Bereré, que a presidência da Assembleia é que ia dar a explicação. Como assim? A instituição? A instituição não está sendo acusada de absolutamente nada. Nada. Não foi a presidência que deu a explicação. Foi o Botelho, né? Aliás, o que se falava aí, o que se falou sempre é o seguinte. Olha, o ex-presidente do Detran, Teodoro Lopes, o Doia, foi indicado pelo deputado Mauro Sábia. Podia seguir o exemplo também do deputado Eduardo Botelho, de mesmo estando sendo acusado pelo Ministério Público, ele é acusado aí de participar dessa organização, mas mesmo assim ele resolveu se explicar. Ele resolveu dar uma satisfação pública. E podia seguir esse exemplo também o prefeito Emanuel Pinheiro. Ele apresentou a verdade dele. Que a cidade inteira, Cuiabá inteira, toda a sociedade, toda a população está cobrando uma explicação, uma satisfação dele sobre aquelas cenas deprimentes do dinheiro no bolso do paletó.